A ansiedade era grande para abrir o presente que ganharam de Natal e a alegria imensa estampada no rostinho de cada criança. Os alunos da escola Mutirão, em Lages, ficaram encantados com a visita especial que receberam nesta tarde. O Papai Noel foi até o colégio para entregar os presentes do projeto Natal Solidário, que é realizado por um grupo de jovens da Associação Comercial e Industrial de Lages. É um projeto que já nasceu em 2010, pelo núcleo da CIL Jovem. Naquele ano foram 70 crianças atendidas nos colégios. No ano seguinte, 246, o ano passado foi um grande recorde, a meta eram 500 crianças, foram atendidas 1.300. E este ano já estamos com a meta de 4.000 crianças e chegamos a incrível marca de 4.750 crianças. O grupo de jovens buscou apoio junto a empresários do município para que neste ano, mais de 4.000 crianças carentes tivessem um Natal diferente. A entrega do brinquedo e dos doces é feita de forma especial. Cada aluno foi chamado pelo nome para receber o presente e um abraço do Papai Noel. A gente fica até emocionado só de pensar, porque nós temos crianças assim, bem carentes, e que talvez seja o único presente que eles vão ganhar. O coordenador do projeto destaca que esta ação pode mudar a realidade destas crianças e também de despertar nelas a vontade de ajudar e de fazer a diferença. É uma atividade muito emocionante e a gente mesmo pergunta o que nós podemos fazer para a nossa sociedade, para as crianças que estão ao nosso redor. Então é isso que nós estamos fazendo. Eu gostei do Papai Noel vir aqui na escola porque ele é uma pessoa muito especial para as crianças. E aí Obrigado.